Muito bem-vindos, Leoninos aqui no nosso canal, esse aqui é o primeiro vídeo falando para você da primeira e segunda semana do mês de setembro de 2019, 2019 é um ano regido por Marte, aquele de acontecimentos inesperados em nossas vidas, bons ou ruins, mas geralmente são coisas boas que tendem a mudar de uma forma positiva e brusca a nossa vida, viu? Então espero que tenha acontecido muito acontecimento na vida de vocês bons aí, viu? Vamos saber do amor, Leon, vamos saber do amor como será essa primeira e segunda semana de setembro, muita energia positiva para vocês, primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui dos caminhos e a carta, a carta, a carta da cruz, na primeira semana aqui a carta dos caminhos sempre fala muitas oportunidades, muitos caminhos em relação a sua vida, então em relação a sua vida de solteiro, de repente você está entre dois relacionamentos um pouco confusos da sua vida e você pensando qual é a melhor saída, então deixa o coração guiar você nesse momento, ok? Para você estar um pouco confuso assim no seu relacionamento, que você sabe se fica ou não, então deixa o seu coração indicar qual é a melhor saída para você aí, então deixa ele falar por você. Segunda semana aqui a carta da cruz, ela sempre fala de sucesso, vitória, né? Arquisições, né? Muitas conquistas à vista em relação para o casal aí, você de leão enquanto casal, viu? No amor. Então muitas conquistas, pode estar dizendo para vocês que em relação a imóveis, né? A casa própria, bens, né? Então uma semana assim que possa, nessa segunda semana, está entrando uma novidade para vocês em relação a esse assunto aí, enquanto casal e você leão, ok? Então muito sucesso para você. Vamos saber aqui trabalho e finanças, como que será então? Primeira, segunda semana de setembro, leoninos. Energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu aqui a carta da criança, né? E a carta, a carta aí da lua. A carta da criança, né? É sempre fala assim, né? Ela remete assim no sentido do trabalho, leão, para você. É o momento que você está com muita vitalidade, né? Então você está sem medo de correr atrás dos seus objetivos. Tanto você é o empregado, como desempregado, viu? Que você está no momento assim, projetando muito. Então o projeto seu aí, possa estar sendo papel, né? E você está com muito mais coragem e sem medo de encarar novas oportunidades, ok? Em relação ao trabalho também, né? Posso estar vindo a promoção aí, desafiadora para você, mas também que você está super corajoso para você correr atrás. E com isso também, ó, com essas novas promoções aí, posso estar entrando dinheiro na vida de vocês, leoninos, aí nessa primeira semana aí, viu? A segunda semana aqui, né? A carta da lua, é sempre falar assim, é, em relação a coisas ocultas que vão ser reveladas, boas ou ruins, né? Isso em relação a desconfianças, insegurança sua, em relação ao seu trabalho aí, né? Mas é o que você vai ter, tende a aprender com isso e vai superar e tirar isso de letra, viu? Então você que está um pouco nesse sentido aqui na segunda semana, um pouco assim, seguro no trabalho, você vai ter novas descobertas aí, né? E você vai se revelar com mais vitalidade para você correr atrás aí, né? E você superar isso com aprendizado aí, ok? Vamos saber então da saúde. Como será então? Terceira, quarta semana, desculpa, primeira, segunda semana aí de setembro. Primeira, segunda semana. Saiu a carta aqui das montanhas e a carta dos ratos, duas cartas de alerta para vocês aí, leoninos, na saúde, né? A carta das montanhas na primeira semana, você fala assim, desafios, uma fase desafiadora para você. Apesar de você estar sendo um pouco cansado, nunca, não deixe de lutar e corra atrás dos seus objetivos, né? A gente está falando em relação à saúde, viu? Você está um pouco estressado, está sendo cansado, mas que a sua energia voltará em breve. E você com isso vai tirar uma lição de aprendizado na sua vida para você tentar melhorar mais a sua vida e buscar alternativas aí para você melhorar essa condição. Meditação, dieta, correr atrás de exercício aí, ok? Segunda semana, a carta do rato, ela fala assim, cuidado com pessoas próximas tentando roubar a sua energia, viu? Outra coisa que eu quero falar aqui para você também, nessa segunda semana, cuidado pelos lugares que você anda, cuidado com furtos e roubos, viu? Então, a carta de alerta. Espero que você passe por essa situação, que você supere isso, né? A fase de desafio vai ser de aprendizado, que você vai aprender a se cuidar mais aí da sua saúde, viu? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para você saber do segundo, você vai no final da tela aqui, clicou e já vai para o segundo. Tem vídeos aí também para você falar quais são os signos que você combina, acessa aí, caso goste, né? No seu nome do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí. Muito obrigado, Leoninho, e volte sempre!